Olá minha linda, aqui é a Patrícia Moreira, seja muito bem-vindo aqui ao canal, aqui vai um vídeo muito importante com relação a dilatação e contração. Pra você realmente saber se você está tendo contrações aí de treinamento ou se realmente já está na hora de você ir para a maternidade. E como você pode estar medindo essa dilatação, bom? Então antes de começar esse vídeo, já conta aqui embaixo com o seu like lindo, escreva pra mim aqui embaixo também nos comentários, estou aqui. Olha só que interessante, essa aqui é uma régua, apenas pra ilustrar ali o tamanho que o colo do útero pode chegar nessa abertura para a passagem do bebezinho. Então aqui nós temos um centímetro, que até temos ali uma comparação de um dedinho, né? Então a abertura ali de um dedo, dois centímetros, três centímetros, quatro, cinco, é uma régua apenas de demonstração. Ok? Tenho mais uma outra imagem aqui, desta régua, ok? Muito bem, aqui eu tenho uma imagem pra demonstrar como que funciona esse processo de dilatação. Então, um dedinho que tem ali aproximadamente um centímetro, dois dedinhos, dois centímetros, quatro dedinhos, quatro centímetros. Mas é claro que é apenas uma demonstração, porque cada pessoa tem ali um tamanho de um dedo diferente, né? Como que vai funcionar então? Como que vai acontecer essa medição? Observe aqui, ó, essa imagem. Aqui nós temos dois centímetros, uma mãezinha que tem, por exemplo, dois centímetros. Então o médico vai colocar ali dois dedos, observe que esse dedo não está um do lado do outro, né? Porque cada pessoa vai ter ali uma grossura de dedo diferente, ok? Aqui, ó, uma abertura de cinco centímetros, o médico não vai colocar cinco dedos, né? Ele vai colocar ali dois dedos, vai fazer uma abertura de um V bem pequenininho. Agora, uma abertura de dez centímetros é ali um V total, ou seja, abertura total ali desses dois dedos, ok? Vai depender muito ali do tamanho do dedo desse profissional, ok? Quando você pode estar indo para o hospital? Então aqui, quando você alcançar três centímetros, você deve sim ir para a maternidade para ter o seu bebê assim. Patrícia, mas como que eu vou ficar sabendo que eu alcancei ali os três centímetros? Eu tenho que fazer, é, colocar ali o dedinho para verificar? Não, não há necessidade disso. Você vai verificar através das contrações, ok? Um outro ponto bem interessante, Patrícia, eu não estou tendo contração. Como eu devo saber que eu já estou com três centímetros e eu devo ir para o hospital? Você deve ir para o hospital se você tiver ali o rompimento do tampão mucoso, ou se você tiver também ali o rompimento da bolsa. Você pode sim dar entrada ao hospital, ok? Três centímetros de dilatação, a sua contração, ela pode estar ali entre a cada cinco minutos, ou seja, um intervalo de cinco minutos, vem aquela contração, fica ali mais ou menos por um minuto, aquela dor, 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 depois solta, depois de um minuto solta, né? E depois vem novamente cinco minutos e acontece novamente essa dor. Isso é sinal que você já deve procurar o hospital. Muito bem, deixa eu apresentar para você essa imagem aqui. Essa imagem é o seguinte, quando você estiver internada no hospital, você observar que você está bem sensível a cheiros, é sinal que você já está ali com seis a oito já centímetros de dilatação. Se o cheiro te incomodar, ok? Esse aqui é um sinal que você já está a seis a oito centímetros. Guarda essa informação aí no seu coração, ok? Patrícia, eu posso estar fazendo força no processo que eu estou lá no hospital? Não há necessidade de você fazer força, mas você pode estar fazendo exercícios. Aliás, quando a mãe está tendo as contrações, ela vai observar que ela tem vontade de fazer esse exercício aqui, de se agachar, né? Por quê? Para a abertura do colo do útero. Deixa eu mostrar essa imagem aqui, ó. Para que venha acontecer essa abertura. Então, isso aqui, para acontecer isso, a mãe vai sentir sim uma dor, porque imagina que está se movendo essa estrutura aqui da mãe. Eu tenho um vídeo onde eu explico bem isso, né? Que é esse vídeo aqui. Quatro sinais importantes para identificar ali o início do trabalho de parto. Esse vídeo você precisa assistir aqui. Eu explico bem certinho esse processo. Então, a mãe vai sentir aqui fortes dores, aqui nas costas. Realmente, por conta que no momento ali da passagem, quanto mais o bebê vai alcançando, vai abrindo ali o colo do útero. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Mostra bem isso. Aqui, ó. Tá vendo que o colo do útero, ele está bem grosso? Ele vai afinando, ó. Olha só, ele vai afinando. Então, com isso, vai se abrindo essa estrutura óssea da mãe. Isso causa uma dor ali nas costas. E essas dores aqui, elas são bem intensas. Muito bem, deixa eu explicar pra você como que funciona esse processo de intervalo, duração e centímetros de contração, ok? Eu vou fazer aqui um exemplo. Então, assim, a cada uma hora, se você tiver uma duração aproximadamente de 30 segundos de dilatação, você está marcando o início do trabalho de parto, ok? Muito bem. Agora, se a cada 30 minutos, essa dor vem e ela fica ali durando por 30 segundos, é sinal que você já está com um, melhor, 10 não. Um centímetro, um centímetro de dilatação. Muito bem. Agora, se essa dor vem a cada 15 minutinhos e agora ela já tem um tempo ali, mais ou menos de 40 segundos, 60 segundos, eu vou colocar aqui um minuto pra arredondar, você pode já estar com 3 a 5 centímetros de dilatação. Agora, se vir a cada 5 minutos, essa dor intensa, e tem uma duração ali de 60 segundos, 1 minuto, é sinal que você alcançou ali 6 centímetros, ou até mesmo 7 centímetros de dilatação. E se agora você tiver um intervalo de 3 minutos, uma duração de 1 minuto de dor ali intensa, depois de 1 minuto, relaxa, você depois vai ter mais 3 minutos pra respirar, é sinal que você já está ali com 7 a 8 centímetros. E 7 a 8, até mesmo 9 centímetros aqui, porque você já está bem próximo, 3 minutos já está bem próximo ali de ter o seu bebê, ok? Agora, se o intervalo for menos de 1 minuto, deixa eu até colocar aqui, se for menos de 1 minuto, menos de 1 minuto, de 1 minuto, de dor intensa, é sinal de que a hora do seu parto chegou, ok? Bom, isso aqui é apenas uma demonstração pra você, tem mais ou menos uma média de quando você deve ir procurar o hospital, você deve procurar o hospital, ok? Assista esse vídeo aqui, é muito importante você assistir esse vídeo aqui, porque vai estar te orientando, trazendo mais informações, você vai estar ali nesse vídeo, eu explico com imagem, de uma forma bem pausadamente, você vai conseguir entender, ok? Eu vou fazer agora a parte 2 aqui, explicando pra você, mais ainda detalhes interessantes sobre o seu trabalho de parto. Eu quero mostrar pra você como você pode estar até acelerando ainda mais o processo de dilatação, pra que você não venha sofrer tanto ali no seu trabalho de parto, ok? Então aguarde a parte 2 desse vídeo. Um grande beijo no seu coração, vou deixar o link desse vídeo aqui, 4 sinais importantes para identificar o trabalho de parto, aqui embaixo na descrição pra você. Grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.